Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, já vai deixando o seu like porque mais uma vez o conteúdo vai ser maravilhoso. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o bicho geográfico que entrou no pé da dona Rúbia. Gente, se você não sabe o que é bicho geográfico, preste atenção. Então, a dona Rúbia foi acometida por essa larva, porque são bichos que é muito comum em gato, cachorro, quem mexe com esses animais, animais domésticos, então está sujeito a pegar esse tipo de larva, né? Porque quando ele às vezes solta através das fezes, então às vezes saem os ovinhos, né? Então, se você às vezes tem costume de andar descalço, então se você está com um cortadinho no pé, algum ferimento, às vezes até no cabelinho que dá em qualquer parte, às vezes você faz uma unha, machuca, então é muito comum. Às vezes as pessoas têm costume de fazer, vai fazer a escamação dos pés, né? Fazer a lixa ali, às vezes machuca o pé, não sei. É coisa desse tipo assim. Então, quando machuca os pés, tem às vezes qualquer feridinha, então é comum, então, da pessoa às vezes adquirir essas larvas, né? Que começa, que em forma de ovos, né? Ela se desenvolve ali e dá tipo assim uns bichinhos, tipo uns lombriguinha, uns negocinhos assim, umas larvinhas, né? Se ela entra no pé, então ela vai andando, né? No pé ali, vai andando e de acordo com pesquisa, ela costuma andar um centímetro por dia. Geralmente, essas larvas, elas são combatidas no início, né? Então, você pode, quando você percebe que está aquele, às vezes aquela bolinha no pé, então você pode muito bem pegar uma pomadinha, tipo, mebendazol, cetoconazol, tibendazol, quer dizer, albendazol, pomadinhas assim, você pode passar no negocinho que você consegue matar ali aquela larva, né? Mas, quando ela se desenvolve, aí fica mais difícil. Você vai ter que usar uma pomada e vai ter que também usar os comprimidos, né? Porque tem que tomar o comprimido. Mas, só que eu quero dizer o seguinte, que a Dona Rúbia, o que ela fez, né, gente? A Dona Rúbia foi lá e começou a passar álcool gel e creme vaginal, como diz ela. Vou fazer do meu jeito, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, é necessário que procura, se não sabe o que fazer, procura um especialista, um clínico, porque ele vai te receitar esse tipo de pomada, vai mandar você fazer isso, o que não pode deixar a coisa acontecer, fica coçando, coçando, porque dá tipo uma coceira, né? E depois vai lastrando, vai lastrando, porque, o que chama bicho geográfico? Porque ela faz um, ela faz um caminho no seu pé, ela vai traçando aquele caminho tortuoso, e não aquela larvinha, vai tomando espaço ali do seu pé. Então, se você não cuida, então, o que vai acontecer, né? Vai ter um prejuízo maior. Então, eu espero que você, se porventura, se deparar com esse tipo de bicho geográfico, então, lembra, não vai cuidar disso com álcool gel, nem tampouco com creme vaginal. Então, procure um especialista, pra você ter mais certeza daquilo que você pode usar pra combater a larva, né? Então, dona Rubia, eu espero que a senhora tenha se dado bem, tenha cuidado do seu pé, porque não pode deixar, porque senão a coisa vai piorando cada vez mais. Então, gente, é o meu conteúdo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e eu, às vezes, essa experiência dos outros, é que faz com que a gente se torne também mais sábio e conhecedor, porque, de repente, você tá mexendo com seus animais aí, nem sabe, né, que pode acontecer isso, que tem gente que nunca nem ouviu falar no tal do bicho geográfico, mas, então, é por aí, tá bom? Beijo pra vocês, e, mais uma vez, não se esqueça de deixar o like e de inscrever no canal, de compartilhar e de ativar o sininho. Então, gente, mais uma vez, fique na paz, fique com Deus, até!